Na área, e eu lógico que vou contar tudo pra vocês. São os biscoitos mais incríveis, que você já ama, todo mundo ama, mas eles estão agora de cara nova, isso mesmo. Os recheados e uefas, prêmio, vita massa, que já são sucesso aí na sua casa, na minha, na de todo mundo. Estão com novas embalagens, mas continuam. Aquela gostosura, trocância, maravilha de sempre. Do jeito que a sua família e você amam. É muito sabor, é muito recheio, é crocância, é qualidade, então você já sabe. Quando você for fazer suas compras, não esquece de procurar pelos uefas, biscoitos, vita massas e os recheados também. Eles são uma linha prêmio, incrível. Quando você ver essa embalagem aí de longe, você já vai saber que é vita massa, porque elas são lindas, né? São lindas, modernas, apetitosas. De longe, você já vai identificar esse novo visual de toda a linha. Então, recheados, uefas, prêmio, vita massa, as mesmas gostosuras e novas embalagens. Não esquece também de seguir as redes sociais, que é arroba, vita massa oficial, pra ficar sempre por dentro aí de todas as novidades deliciosas da vita massa. É um negócio bom. Rafa, contigo, Rafa.